E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha aí hein, recém-separada, Juju Salimene será a capa da Playboy. É, ela que é recém-separada de Felipe Franco, a Juju Salimene será a capa da próxima edição da revista Playboy, a modelo que já passou pela publicação de 2010. Disse estar muito feliz. Abre aspas, os leitores agora verão como uma nova Juju, muita coisa mudou nesse período e eu também mudei. Me sinto mais madura, feliz com minhas conquistas e isso envolve meu corpo também, estou ansiosa para ver o resultado. Fecha aspas, contou a hispaniquete a UOL. E completou ainda, abre aspas, quem comprar a revista vai ver um ensaio sofisticado e chique, como toda mulher merece se sentir. Fecha aspas, de acordo com a Playboy, as fotos da repórter do Legendários da Record já foram feitas. Abre aspas, o fotógrafo optou por fazer um ensaio mais intimista, imprimindo o seu estilo em cada clique. O que encantou o nosso estrela e certamente vai agradar em cheio aos leitores quando a nova edição chegar às bancas no dia 5 de outubro. Fecha aspas. Para quem não sabe, Juju Salimene usou seu perfil no Instagram no dia 29 de agosto para anunciar o fim de seu namoro, do seu casamento com Felipe Fran. Abre aspas, peço que respeitem esse momento, meu e de Felipe, porque é muito delicado e doloroso. A separação ocorreu por uma decisão dos dois e não por causa de uma única traição, desrespeito ou qualquer outro tipo de coisa. Ele precisa do apoio de quem admira sim, como eu também preciso. Obrigada, fecha aspas. Escreveu ela. O ex-casal estava junto há 12 anos e tinha oficializado a união em setembro de 2015. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. E aí, o que você acha de Juju Salimene, recém-separada, agora na revista Playboy novamente? Deixe seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.